Olá, bom dia, são 8 horas e 16 minutos, sexta-feira, 10 de julho. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado agora. A Comissão de Agricultura vai a Ijuí, Rio Grande do Sul, para o oitavo seminário do ciclo de palestras. Desta vez, o debate é sobre o mercado leiteiro no país, em especial no Rio Grande do Sul. A reunião está marcada para as duas da tarde. No município de Ijuí, na região noroeste do Rio Grande do Sul, que é uma das regiões onde concentra a produção leiteira e de laticínios do estado do Rio Grande do Sul, debate as perspectivas deste mercado promissor, que enfrenta problemas, especialmente no Rio Grande, com operações do Ministério Público, da própria Polícia, em relação a fraudes na produção de leite de baixa qualidade, de produtos derivados do leite também de baixa qualidade. Isso acabou levando nessas fraudes a apreensões, prisões e queremos separar o zoio do trigo. A audiência vai ser a oportunidade para demonstrar as chances que tem o Rio Grande do Sul de se tornar um dos maiores centros produtores de leite derivados e também não só pensar no mercado interno, também para exportação. E também às duas da tarde, o plenário do Senado realiza sessão especial para celebrar o aniversário de 65 anos da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil. A sessão foi pedida pelo senador Paulo Paim, entre outros parlamentares. É sexta-feira, é dia de resumo da semana. O Senado aprovou a medida provisória que estende até 2019 as atuais regras de reajuste do salário mínimo. Com uma novidade, o aumento agora vale para aposentados e pensionistas do INSS. E tem mais nas comissões, debates e decisões sobre reforma política, assassinato de jovens, banda larga, saúde e muito mais. No plenário, vitória dos aposentados. Os senadores aprovaram uma medida provisória que mantém até 2019 as regras atuais para o reajuste do salário mínimo, a reposição da inflação, mais um aumento real baseado na variação do PIB, o produto interno bruto. O Senado manteve uma emenda da Câmara que estende essa regra para aposentadorias e pensões acima de um salário mínimo. Se não tivermos uma política salarial que garanta que o benefício do aposentado cresça no mínimo correspondente ao salário mínimo, com certeza absoluta, ligeirinho, ligeirinho, todos os aposentados do regime geral estarão ganhando somente um salário mínimo. Não importa se pagou sobre 10, sobre 5, sobre 8 ou sobre 3. O líder do governo reclamou. Nós estamos tomando decisões altamente temerárias. Para não dizer, senhor presidente, decisões que vão prejudicar as futuras gerações de brasileiros e brasileiras. Nas comissões, destaque para a reforma política. Os senadores aprovaram quatro projetos de lei que agora seguem para o plenário. Um deles reduz os custos de campanhas eleitorais e fixa cotas para mulheres no poder legislativo. A maior polêmica ficou por conta da cláusula de barreira. O texto dificulta o acesso das pequenas legendas ao fundo partidário e aos programas de rádio e TV. Para os partidos continuarem da forma que são hoje, cartórios que funcionam debaixo do braço. E que você não tem nenhuma garantia, nenhuma garantia. Se nós vamos exigir fidelidade partidária, porque vai vir a fidelidade partidária para tudo. Tem que democratizar o espaço partidário. Os partidos tem que estar constitucionalizados, tem que estar institucionalizados. Porque senão você vai ficar a mercer de dono de partido. Os pequenos partidos não gostaram da mudança. Nós não somos uma legenda de aluguel. E nós não aceitamos que essa discussão seja feita nesses termos. Aqui no Congresso Nacional há legendas de aluguel. São grandes partidos. Outro tema que movimentou as comissões foi a violência entre os jovens. Na CPI que investiga o assassinato de adolescentes, o delegado Orlando Zacconi chamou a atenção para os autos de resistência. São assassinatos cometidos por policiais, supostamente durante confrontos com suspeitos. Ele descobriu que 99% dos casos foram arquivados sem investigação. E que em 21%, as vítimas tinham menos de 18 anos. Nós podemos já ter indícios de que essa violência do Estado, a partir das agências policiais, tem como alvo a juventude. Tecnologia. A comissão de ciência realizou uma audiência pública para debater a universalização da banda larga. A internet de alta velocidade cresce três vezes mais rápido no Brasil do que no resto do mundo. Se a gente fizer um investimento em potencializar a chegada de fibra ótica nos municípios, nos domicílios brasileiros, aí é uma coisa que vai perenizar. Se a gente aplicar em fibra hoje, daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente já tem uma infraestrutura de altíssima capacidade capaz de atender as necessidades do país. Saneamento. O país precisa investir 17 bilhões de reais ao ano até 2033 para garantir água limpa e coleta de esgoto a toda a população. Mas, em 2014, o investimento não passou dos nove bilhões. Para discutir o assunto, a comissão de infraestrutura recebeu o governador de São Paulo. Com mais investimentos, interligação, engenharia e participação da população com o uso racional da água, nós não teremos em São Paulo rodízio e vamos caminhar agora para ter normalidade. Saúde. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu a política nacional de doenças raras. São aquelas que afetam até 65 pessoas por grupo de 100 mil habitantes. A relatora quer que o Sistema Único de Saúde forneça aos pacientes os chamados medicamentos órfãos. Que eles possam acessar via importação, independente da autorização da autoridade sanitária. Porque o que é medicamento órfão? Ele só serve para uma determinada doença, para um determinado grupo pequeno de pessoas. Esse remédio não está à venda nas farmácias, não é um produto de consumo geral. É específico. Às vezes é para uma pessoa só, ou para duas, ou para cinco pessoas do Brasil inteiro. A política de doenças raras ainda é um projeto. Tem um longo caminho pela frente. Mas o Estatuto do Deficiente, que tramitou durante 12 anos no Congresso, virou lei nesta semana. Empresas com 50 a 99 empregados devem reservar pelo menos uma vaga para esse grupo de brasileiros. O Estatuto estabelece outras cotas para as pessoas com deficiência. Elas teriam direito a 10% das vagas em universidades, 3% das casas construídas em programas habitacionais e 2% dos lugares em estacionamentos. Além disso, 10% dos quartos de hotéis e dos táxis que circulam no país precisariam ser adaptados. Com isso, a gente promove a inclusão no seio das empresas, a gente passa a conviver com as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência que têm condição de desenvolver qualquer trabalho e são pessoas competentes. Basta dar oportunidade para que ele possa efetivamente mostrar do que ele é capaz. E foi assim a semana no Senado. O senado deve receber, nos próximos dias, o projeto que cria o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação. A matéria foi aprovada nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. A expectativa é que o Código venha a estimular parcerias entre o setor privado e instituições públicas como a Embrapa e as universidades. E tem estreia neste fim de semana na programação da TV Senado. O programa Município Brasil mostra se as cidades estão em dia com o novo PNE, o Plano Nacional de Educação. A edição traz ainda reportagem especial sobre a reunião histórica entre prefeitos e parlamentares no Senado. Infraestrutura precária dentro e fora de sala. A biblioteca tem que ter uma sala disponível, coisa que nós não temos. Um refeitório muito bonito e tal, seria o correto. Mas como a gente não tem, tem que se adequar ao que a gente tem, que é a sala de aula. Crianças longe da escola. Eu estava indo para a minha escola que eu estava, aí estava fechado, todo mundo estava esperando, aí minha mãe desistiu e me levou para casa. Aí, quando eu estava com cinco anos, eu vim para cá. Com tantos problemas nas escolas brasileiras, como garantir que os planos municipais de educação saiam do papel e que o ensino de qualidade deixe de ser apenas uma meta distante. A maioria dos municípios, não só sobre o programa de educação, estão receiosos de não poder cumprir metas que são estipuladas e cada dia tem mais. Mas não é só a educação que tem tirado o sono dos prefeitos. A falta de recursos afeta a rotina de muitas cidades brasileiras. Você tem um aumento enorme das obrigações dos municípios e cada vez menos receita indo para os municípios. Não se aguenta mais ser prefeitos de encargos. A solução? Para os prefeitos, repensar a atual distribuição dos recursos. Desde a construção de 88, os municípios aumentaram em mais de 5 pontos percentuais a sua participação no bolo das despesas no país, entre os entes federados, e as suas receitas aumentaram apenas em menos de 2 pontos percentuais. Se não houver clareza sobre o futuro de repactuação do chamado Pacto Federativo, seja nas responsabilidades e na origem e destinação das receitas, nós vamos ter um sistema que vai entrar em colapso. A 15ª edição do programa destaca ainda a falta de investimento nos municípios, que esperam receber mais de 35 bilhões de reais da União, só de restos a pagar. Você conhece Piraju? O município paulista é o destaque do Sou Daqui. O município Brasil estreia amanhã às 8 da noite. No domingo, o programa será reapresentado às 8 e meia da manhã e às 4 da tarde. Ficamos por aqui. No decorredor de você acompanhe outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho